Pra mim não se faz, gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais Corrido, água de coco, pra mim não se faz, eu já tô sem o que ter, não me cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro, eu jogo clima lá no rosto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, eu venho tudo, eu pego o filme pra valer Deixe-me o que manda, eu quero ouvir você de mim Eu sei que você garante, vem com tudo que vai, que vai Diz a voz de chocolate, segue o que a gente faz Com o que existe, eu sou suado, vem lá e vem, não vem Tantei o sol, o sol que já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Corrido, água de coco, pra mim não se faz, eu gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro, eu jogo clima lá no rosto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, eu venho tudo, eu pego o filme pra valer Deixe-me o que manda, eu quero ouvir você de mim Eu sei que você garante, vem com tudo que vai, vai Diz a voz de chocolate, segue o que a gente faz Com o que existe, eu sou suado, vem lá e vem, não vem Tantei o sol, o sol que já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro, eu jogo clima lá no rosto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, em cima, em cima, em cima